Então galera, bora lá ensinar como ganhar mais um item mapa na descrição do vídeo Vocês vão começar aí né, vocês vão cair em qualquer mapa que for galera, não importa Vocês vão ter que encontrar essa chave aqui ó Encontrou a chave no mapa ó, vai aparecer aqui na direita Você tem que morrer Não importa qual é o mapa tá galera Pra deixar bem claro, pode ser qualquer um mapa Depois que você pegou a chave, encontrou a chave no mapa Você vai ter que morrer, mas não tem como resetar Ó, tem como resetar sim Então você anda no mapa, encontra a chave Depois que você encontrar a chave, você reseta Se você for pessoa normal, tá certo ó, você vai morrer Depois disso galera, você vai estar esperando aqui né Aí você vai vir pra cá ó, essa porta aqui ó, tá vendo? Ela vai estar trancada, você pega a chave e ela vai abrir Depois você vem nessa porta azul e espera Pode ser qualquer um desses mapas tá galera É só você encontrar a chave aqui E vir nessa porta, e esperar uns 5 segundinhos Depois você vai começar aqui E você vem aqui nessa nota Né ó, só passar em cima já pega Agora tem um pouquinho de problema aqui galera Sabe por quê? Porque aqui tem tipo um código pra você fazer E você tem que ler aqui ó E saber qual é cada placa Então aqui o nome inglês vai estar se referindo a cada placa dessa Então o que eu fiz galera, pra estar facilitando a vocês aí Eu fiz isso aqui galera ó Eu já, é, já decorei No caso, eu já escrevi aqui Cada uma dessas placas Então todas as placas que tem aí Já tá aqui Então bora lá saber qual é É, a placa que eu preciso Outra coisa galera Todas as placas vai ter uma letrinha Tá vendo essa letrinha aqui? Então ó, todas elas tem uma letrinha E todas elas galera, mudam de cor Dependendo do mapa E cada personagem muda a cor Então vocês vão ter que ter essa cor aqui Então o que vocês vão fazer? Vocês vão começar aqui ó São 3, 4 notas Como vocês podem ver ó E vocês tem que começar pela 1 Aí pra segunda, terceira e quarta Então bora lá A primeira minha galera A primeira minha Eu vou vir aqui ó Na nota E eu vou ver qual é o quadro Tá vendo que tem aqui as marcações de cada quadro Então pra vocês não se perderem E a minha galera É o terceiro quadro Então o terceiro quadro pra mim É a letra amarela Então eu vou vir aqui ó Certo? E vou lá decorar Certo? E vou vir aqui ó Vou ficar fazendo isso aqui ó Porque é o jeito mais fácil tá galera Pra você tá encontrando Então eu vou vir aqui ó E marcar amarela Então eu vou marcar amarela aqui Agora eu vou vir lá de novo Tá galera? E vamos ver a segunda pra mim aqui Certo? Então Aí é só você pausar o vídeo Na hora que eu estiver aqui ó Assim ó Mostrando Isso aqui Aí você encontra aí tá galera Pra você saber qual é a praca Então essas aqui são os nomes das Pracas que tem aqui Então a segunda pra mim aqui galera É essa praca aqui ó Então é a sexta placa pra mim E a sexta placa A cor é a cor vermelha Então o que que eu vou fazer? Vou decorar ali E vou vir aqui no segundo ó Tem que começar daqui ó Da esquerda para a direita Então eu vou vir aqui E vou marcar exatamente então né O vermelho Ó Vermelho Então agora eu vou vir aqui no terceiro E o terceiro galera Eu já sei qual é o terceiro tá? Então o terceiro aqui Vai ser a quarta placa Pelo que eu tô vendo A quarta placa é essa Então eu vou vir aqui Pra mostrar pra vocês Ó O terceiro Terceira é essa aqui ó A quarta placa E a quarta placa pra mim É a rosa A rosa Então eu vou vir aqui E vou marcar A rosa ali Entendeu? Vou fazer desse jeito galera Porque eu vi que é o jeito mais fácil Tá certo? Então eu vou vir aqui E vou marcar A letra A letra não A cor rosa Vamos encontrar aqui A cor rosa E rosa Agora vamos na última Que é a quarta E vamos lá É assim galera É muito simples Foi o jeito mais simples De eu fazer esse vídeo Pra ensinar vocês Certo? Sem que vocês precisarem Procurar aí no Google Tradutor Agora eu vou vir aqui E a quarta É... Vamos ver qual é a quarta aqui A quarta é a Quinta placa A minha aqui É a quinta placa Eu não consegui escrever todas Tá galera? Então você vê só o começo do nome Que tá aqui Pra vocês saberem Então a quinta placa Pra mim é essa E a cor é azul Então eu vou ali E vou escolher agora A cor azul Então se você fazer desse jeito Galera Você vai encontrar Muito mais fácil Lembrando Cada placa Tem uma cor E a cor varia Claramente Para você Então cada pessoa Vai mudando a cor Então você faz isso Galera Aqui tá o nome das placas Você vê aqui a lista Que vai cair pra você Essa lista muda Tá galera? Muda entre essas placas aqui Então você vê o nome Que cai pra você aqui E procura aqui na lista Começa do 1 Do 2 Do 3 Do 4 Tá galera? Depois Você vem Marca aqui Então a número 1 Pra mim Foi essas daqui Que eu marquei pra vocês Entendeu? Então a número 1 aqui Vai ser A número 3 E vocês vão fazendo assim Seguindo essa ordem E vai pegando as cores De cada placa E vai usando aqui Depois é só clicar aqui Nesse botão aqui No botão verde Vai abrir a porta Se você fez certo Você vem aqui E espera carregar Só encostar aqui No coisinho E já espera Eu não vou acelerar o vídeo Porque eu acho que é o melhor Mais fácil Não tem por que acelerar Porque senão vocês não vão entender A explicação Depois aqui galera Tem os lasers Toma cuidado Pula Pula aqui também Toma cuidado pra não morrer Não tem problema se morrer Então vamos esperar ali Então é aqui Se morrer Você vai aparecer Ali no início Então fica aí a dica Se você morrer Aqui ou lá no final Você vai aparecer Lá no comecinho Onde eu tava Então fica aí Esperar aqui pra não morrer Porque senão o vídeo vai ficar Sabe como né Então vamos esperar aqui Pular Vim Esperar Agora E pular E ir embora Simples e fácil Então você pode morrer aqui Só que se você morrer Vai voltar lá no início Mas é só você fazer isso O início que eu falo É nesse mapa aqui Não é em outro Depois você vira pra cá Para a esquerda Direita Depois direita de novo É só você dar a volta Tá galera Aí ó Fez a volta Até aqui Aí você vai encontrar o Egg Aí você vem e clica aqui Tá ativando Ativando Ativou Você já pode vir aqui E pegar o Egg E é seu Simples e fácil Então galera Vou mostrar aqui de novo Cada quadro que tá lá Os quadros não mudam de lugar Então você só precisa pegar o nome Que tá aqui ó Esses nomes que tá tudo marcado De um certinho E ver qual é a cor Que tá nos quadradinhos E fazer esse passo a passo Que eu falei aí no vídeo Tá galera Muito simples e fácil Então ficando por aqui O mapa está na descrição do vídeo Deixa aqui like Esse campanário E até o próximo vídeo